Música Nós estamos de volta e meus amigos, como esse ano é o ano do turismo religioso, nós do programa Gelando o Mundo estaremos mostrando aqui para vocês todas as igrejas aqui de Ponta Grossa, cada qual com a sua característica, cada qual com a sua crença, com a sua arquitetura. Você vai ver igrejas realmente lindíssimas que nós temos aqui em Ponta Grossa. E vamos mostrar, é claro, isso para todo o Brasil, enfim, onde o programa estiver alcance, para que cada vez venham mais pessoas aqui conhecer também as nossas igrejas, que são realmente uma atração turística aqui da nossa cidade. E nós vamos começar mostrando no programa de hoje a Igreja Sagrado Coração de Jesus, que é conhecida como a Igreja dos Polacos pela nossa comunidade de Ponta Grossa. Vamos assistir a entrevista, então, que gravamos com o irmão Fernando, que está fazendo, aliás, um trabalho maravilhoso lá de restauro nesta igreja que iniciou sua construção em 1920. Vamos assistir a entrevista. Olá, meus amigos do Giro do Mundo. Nós estamos aqui na conhecida Igreja dos Polacos, aqui em Ponta Grossa. E nós vamos conversar com o irmão Fernando, ele que está fazendo um trabalho realmente sensacional aqui. Está, inclusive, ensinando jovens a desenvolver esse trabalho. Está fazendo um trabalho de restauro nesta igreja aqui, que iniciou a sua construção lá pelos idos de 1920. Verdade, irmão? Isso mesmo. Bem-vindo aí ao nosso programa. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esta igreja. Muito obrigada. Então, como você já disse, deu início a 1920. A conclusão dela foi em 1976. 56 anos depois do seu início. Isso. E depois disso, teve vários outros reparos. Tivemos dois incêndios também, né? E toda essa parte dourada, ela era feita com folha de ouro, né? Era muito bonito. E com os incêndios, foi se deteriorando e tal. E foi feita uma outra restauração, mas, assim, infelizmente não teve muito sucesso. Durou muito pouco tempo, né? E desde que eu voltei a trabalhar aqui, há três anos atrás, então sempre era o meu desejo de querer fazer um trabalho de restauração e deixar bonito, né? Porque o nosso carisma, que é da adoração perpétua, a gente procura dar maior honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. E aqui nesta igreja, trabalhamos com a adoração. Então... Nada melhor que deixar a sua casa bela. Isso. E, tipo assim, pra nosso Senhor, a gente quer sempre dar o melhor, né? Então, eu sempre trabalhando aqui, vendo essas obras, assim, já bem deterioradas e tudo. E sempre com aquele desejo, mas nunca encontrava um material de boa qualidade. Tinta, ou até mesmo a folha de ouro, mas a folha de ouro é muito trabalhoso, né? Então... Você já tinha uma experiência em restauro, quando você começou a pensar em fazer esse trabalho? Sim, na verdade eu restauro imagens, né? Imagens. E esse trabalho não é, assim, tanto quanto diferente, né? Do restauro de imagens, talvez é até mais fácil, né? Então, eu consegui, graças a Deus, encontrar essa tinta. Que é uma tinta feita à base de pigmento de ouro, né? E, inclusive, ela é um pouquinho cara, o valor dela. A gente está até conseguindo ajudas financeiras também, além dos voluntários, né? E temos início daí a esse trabalho no dia 16 de maio. Então, já tem aí mais de um mês. E, provavelmente, vai levar um bom tempo ainda pra terminar tudo. E, praticamente, todas as imagens também precisam de restauro, né? E aí vocês restaurarem toda a parte, assim, dourada, enfim, a madeira de uma forma geral que é instalada aqui nessa igreja, né? Toda a parte de madeira ali, que é onde tem esses entalhes dourados. E a própria madeira também, precisando de uns reparosinhos. Está um pouco desbotada, né? O verniz e tudo. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho bastante, assim, delicado, né? É muito trabalhoso, precisa de muita dedicação, muita paciência, né? Então, a gente vai, aos poucos, assim, vamos indo, né? Começamos ali na mesa da comunhão, fomos subindo, já estamos ali em cima. E, terminando essa parte aqui do presbitério, a gente começa ali nos altares laterais, né? Esse altar aqui, que se fala da mesa da comunhão, é um altar realmente espetacular, né? O trabalho que foi feito, isso já há muitos anos, com certeza, né? Mas, realmente, é maravilhoso, né? Então, ele está tendo, assim, a grande oportunidade agora dessa dedicação de vocês, de se conservar, não é mesmo? Isso. Ele deve ter ali, mais ou menos, uns 40 anos, né? Esse altar, né? Então, a madeira, ela está bem conservada, por ser embuia, né? Ela não... Não termina nunca. Então, agora, a parte de cima ali, onde está o trono ali do Santíssimo, a estrutura que segura o trono ali, ela está toda comprometida, de cupim. Porque ali, elas são madeiras... Acho que não são madeiras de lei, são madeiras comuns, né? E o cupim já atacou. E o cupim já atacou. Ali, nós vamos ter que fazer um trabalho ali com um marceneiro e... Trocar toda a madeira ali. Trocar toda a madeira e também fazer a restauração ali do trono também, que ele já está bem, né? Então, aos poucos, nós estamos subindo ali, né? Até chegar lá em cima no trono, para começarmos a fazer essa parte ali, que está bem comprometida também, né? Então, a gente está correndo atrás de ajuda e tudo. Até cabe um parênteses aqui, um intervalozinho aqui na nossa conversa, né? Você que está assistindo, você que é amigo do Girando o Mundo, está assistindo aí essa nossa entrevista e quiser colaborar, né? Pode vir aqui, venha até a igreja. Existe um telefone que a gente pode colocar no ar aqui, para que a pessoa entre em contato, para combinar. Para que realmente o seu trabalho que eles estão fazendo aqui, maravilhoso, né? E vai preservar aqui essa igreja por muitos e muitos anos, né? Então, por favor, se for o telefone para aquele amigo que queira contribuir com o que for, né? Não tem um valor específico. O que for, realmente, entra em contato com o irmão Fernando. Isso, aí o meu telefone é 999-14-82-35. 42 o DDD. 42 o DDD. Isso. 999-14-82-35. Esse é o número que, se você quiser ajudar, por que não, né? Traz aí a sua doação aqui, para o trabalho que eles estão desenvolvendo. Outra coisa que eu notei também, irmão, que é digno de nota, é que você está ensinando jovens a fazer esse trabalho de restauro, né? Os amigos estão vendo aqui nas imagens que gravamos também. Isso foi uma ideia sua? Como é que partiu? Sim, porque, na verdade, a princípio eu ia encarar sozinho. Mas, assim, se fosse para eu fazer sozinho, além dos trabalhos que eu tenho aqui na igreja, né? Aí mais a pintura. Eu estou ficando aqui agora o dia inteiro para poder conseguir, né? Mas eu ia levar aí uns dois anos, pelo menos, para terminar tudo sozinho, né? Então eu tive essa ideia de procurar convidar algumas pessoas, né? Então tem alguns jovens, tem... Voluntários. Isso, voluntários. Um grupo aí de seis, sete jovens que, conforme o tempo que eles têm, eles vão vindo, né? Então hoje nós estamos com dois ali, né? Um rapaz e uma moça, mas tem outros também que, no dia de folga, vem um meio-dia que tem tempo. Às vezes até uma meia hora. Tem gente que vem ali e pinta uma meia horinha e... Mas deixou o seu trabalho. E já colaborou, né? Já ajudou. Qualquer ajuda para a gente, nossa, é bem-vinda e é muito importante, assim. Ele confide que, de certa forma, aliás, de uma maneira total, você está ensinando a eles também uma profissão. Eles estão aprendendo e estão pegando o gosto, estão gostando do que está fazendo, porque você vai vendo o resultado, né? Que está ficando bonito e as pessoas que estão vendo ali estão todos elogiando e tudo. Então eles vão pegando o gosto e vão para frente. Se Deus quiser, nós vamos conseguir terminar bem rápido, até assim, em comparação com o que eu pensava, né? Pensava uns dois anos, acho que aí com uns cinco, seis meses aí a gente termina tudo. De repente aí as missas do Natal aqui já estará tudo pronto. Já estará tudo pronto, se Deus quiser. Espero que já para a ordenação que teremos aqui dia 8 de dezembro, né? Que já esteja tudo pronto, né? Isso é muito bom, né? O mundo precisa de vocações, né? Isso, isso mesmo. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande poder estar desenvolvendo, né? Porque eu sempre tinha esse desejo. Eu gosto muito de estar zelando e cuidando bem das coisas, assim, principalmente quando é para nosso Senhor, né? Quando é para Deus. E era o meu desejo mesmo de fazer esse trabalho, de restaurar e deixar o mais bonito possível, né? Aquilo que a gente, onde está ao nosso alcance, né? O que a gente consegue fazer. Parabéns, irmão Fernando, pelo seu trabalho. Realmente, a gente está vendo que está ficando muito bonito, né? E logo, logo, quem sabe para as missas do Natal, né? Nós já possamos ver a igreja totalmente restaurada, né? Mais uma vez, parabéns. E tenha certeza que os amigos do Girão do Mundo vão ligar para você. E você vai conseguir aqui algumas oferendas aí para que possa desenvolver o seu trabalho aí com talvez até mais rapidez. Isso aí, se Deus quiser, muito obrigado. Nossa, eu fico muito contente, né? E a gente já tem conseguido algumas ajudas aí, várias pessoas já nos ajudaram, né? E, assim, os gastos são muito, né? Por exemplo, essa lata de tinta, são 3 litros, ela custa 540 reais, né? Penas 3 litros, 540 reais. Então, não é uma coisa, assim, barata, né? E tem que ser uma coisa de qualidade. É duradouro, né? Para muito e muito tempo. É, tem que usar um material de qualidade para que fique bonito e que dure também, né? Que tenha uma durabilidade boa, né? Então, mais do que justificado aí o nosso pedido, né? Então, vamos em frente, né, meus amigos? Obrigado mais uma vez pela sua participação. E a nossa ideia agora, começando aqui com essa igreja, que é a Igreja dos Polacos aqui em Montagross, que fica aqui na Praça Barão. Do Guaraúna. Isso, Barão do Guaraúna, aqui na Praça Central aqui da nossa cidade. Nós estamos dando o start, vamos dizer assim, para um projeto nosso. Esse ano, o Paraná está se trabalhando muito com o turismo religioso. Então, é a nossa ideia aqui do programa Girando o Mundo, mostrar todas as igrejas, né, que nós temos aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, que são realmente muito bonitas e que vamos trazer dessa forma, com toda certeza, mais turistas também aqui para a nossa cidade, o que é bom para todos, né? Então, essa foi a primeira igreja que nós estamos mostrando para vocês e vamos seguir aí, ao longo deste ano, mostrando todas as igrejas aqui da nossa cidade, tá ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, vamos viajar lá no México, lá no nosso especial Girando o Mundo 20 anos. A gente volta já! Música 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 Música